Hum, o ano novo chegou Pra renovar a esperança Pra renovar o amor Pra abrandar diferenças O ano novo chegou Eu te desejo sucesso Eu te desejo trabalho Saúde, paz e progresso É, o ano novo chegou Que a amizade floresça Que o novo amor aconteça Que possa o sol sempre brilhar pra você O ano novo chegou Que fique longe a crise Que o sonho se realize Que seja sempre um crescer É, o ano novo chegou Vamos juntos brindar Um abraço forte, fraterno Mas o amor celebrar Chuva de luzes no céu A cor de champanhe veio Feliz ano novo E tudo de bom Chuva de luzes no céu A cor de champanhe veio Feliz ano novo E tudo de bom Quando o ano novo chegou Tudo de bom Saúde!